Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e na videoaula de hoje vamos falar sobre uma receita de Weiss Beer, né, cerveja de trigo, Weissen Beer, né. Então falando um pouquinho desse estilo, a cerveja Weiss é uma cerveja típica alemã, ela tem a característica de ter trigo em sua principal, um principal ingrediente, né, de todos os ingredientes da cerveja, aquele que mais chama atenção aí é o trigo e a fermentação dele. Então vamos dar uma lida aqui bem rápida aqui no BJCP para a gente pegar algumas palavras-chave que vão nos ajudar aqui na receita, né. Então olha, aqui é uma receita de trigo alemã clara, ou seja, vamos tentar misturar trigo com pale ale, né, para ficar bem clarinha, refrescante, provavelmente a gente vai ver lá na frente vai ter uma carbonatação elevada, na verdade já está aqui do lado, né, com alta carbonatação, bastante importante, olha, final seco, tem muita gente aí por aí falando bobagem, falando que cerveja de trigo tem que ter mais corpo, ser mais encorpada, usar trigo não malteado para deixar mais encorpado. Então o próprio guia BJCP já dá indicação, o final é seco, né, justamente para ela ficar mais refrescante. Se você der fazer essa cerveja de trigo com corpo, ela vai ficar extremamente enjoativa. Sensação de boca cremosa, isso aqui é de vem do trigo, né, que é um cereal mais pesado. Notas de banana e cravo, então esses dois ésteres aí, ó, já está dizendo aqui, ó, produtos da levedura, a gente vai ter que perseguir eles durante a fermentação. E aí daqui a pouquinho a gente fala como a gente vai chegar nesses dois ésteres de banana e de cravo. Os aromas fenóis, geralmente de cravo, então já está dizendo aqui que o cravo é um produto fenólico, né, e ésteres frutados, geralmente banana, de moderado a forte, beleza. Então esses dois aqui, consequentes aí do nosso fermento e de alguns ingredientes. Eu vou dar uma lida aqui, se a gente achar o ponto, a gente fala, se não falar para frente como é que a gente consegue isso daqui. Equilíbrio e a intensidade dos compostos fenólicos. Olha, isso aqui é importante, ó, equilíbrio e intensidade. Se a gente não tiver equilíbrio, ou essa cerveja vai ficar aquela ilha do bananal, ou ela vai ficar aquela coisa cravo picante demais que é enjoativo. Então a gente precisa encontrar o equilíbrio entre o cravo e o éster, e a banana. E esse equilíbrio, ele vai adivindo a temperatura de fermentação. Já vou adiantar aqui. Se você fizer uma fermentação mais elevada, lá pelos 20 graus, você vai criar a ilha do bananal. Se você fizer uma fermentação baixa demais, lá pelos 15 graus, você só vai ter cravo, não vai ter éster de banana. Então a gente tem que achar o equilíbrio. E da minha experiência, o ponto de equilíbrio é 17 graus. Da experiência de um amigo meu que faz muita vaiz, para ele é 16 graus. Então tenha aí o seu termômetro, né? Sua ponta de prova bastante precisa para você conseguir ter esse equilíbrio. Se você fizer 19, vai ficar muita banana. Se você fizer ali a 15, já vai ficar só cravo, né? Então tenha a ponta de prova bem precisa para você conseguir esse equilíbrio entre o fenóis de cravo e o éster de banana. Finais exemplares desequilibrados, bastante preeminentes. Vamos lá. Lúpulo varia de baixo a ausente. Ou seja, aqui a gente só vai ter um pouco de amargor para quebrar ali o dulçor do malte, ok? A gente não vai fazer adição de lúpulo em final de receita, seja ela 20 minutos, 15 minutos, 5, 0, nada disso. Apenas o lúpulo de amargor. Pode estar presente de leve a moderado o aroma de trigo, né? O aroma de trigo, principalmente quando a gente usa um cereal aí que tem uma malteação menor, acaba que o aroma de trigo aparece mais. Não necessariamente precisa ter uma quantidade absurda. Você pode até fazer com 70% de trigo e 30% de pilsen, mas eu não te aconselho porque a chance de você ter uma cerveja turva demais é muito alta e a gente não quer beber leite. A gente quer beber uma coisa que parece mais com cerveja. Outras características de malte não tem. Oficialmente, perfil aromático pode incluir leve e moderadas notas de baunilha, ok? Perfume suave de tutti-frutti. Isso aqui pode adivir de algum lúpulo ou subproduto de alguma levedura também. Nenhuma dessas características opcionais deve ser elevada ou dominante, então vamos esquecer disso daí. Aparência. A cor varia do amarelo palha, ou seja, bem clarinha ou dourado. É característica com colaria de espuma bem espessa, muito mousse e longa duração. Isso aqui é consequência do trigo que tem uma carga proteica bem alta. O alto teor de proteína do trigo reduz a cristalinidade da cerveja não filtrada, embora o nível de torvidez seja variável. Sabor. Moderado, forte, aroma de banana a cravo. Já falamos, equilíbrio e intensidade, pode variar. Os melhores exemplares são equilibrados. Já falou aqui do tutti-frutti. Pão e trigo é complementar, né? Um pouquinho do sabor do malte, que é consequência, mas nada de fazer uma malteação muito forte, né? Vamos fazê-la bem seca. Amargor, grãos doce suave, sabor do lúpulo é muito baixo, ausente. Amargor é muito baixo, moderadamente baixo. Beleza, então temos amargor baixo a moderadamente baixo. Bem redonda no palato, final seco, já falou. Dulçor, aqui ó, a percepção de dulçor é mais devido à ausência de amargor do lúpulo do que à presença de açúcar residual. Então, já está dizendo que o IBU aqui é bem baixinho, né? Para aparecer um pouco desse doce do malte. Um final doce ou pesado poderia prejudicar o drinkability. Exatamente o que a gente já falou. Olha, a cerveja vai ser bem seca com pouco corpo. Corpo médio-baixo a médio, nunca pesado. Olha aqui, ó, sensação de corpo médio-baixo. Não significa que a sua mosturação vai ser para médio-corpo. Essa sensação de boca, de médio-corpo, é consequência do trigo e não da tua mosturação. A levedura em suspensão pode aumentar a percepção de corpo. Engraçado, né? Levedura aumentando a percepção de corpo. Esse daqui, realmente, eu precisaria até entender melhor o porquê. Não entendi o porquê. Textura do trigo proporciona uma sensação de macia e escrimosidade. Final borbulante. Elevada a carbonatação. Olha aqui, elevada a carbonatação para ser efervescente. Refrescante, rápida maturação, pouca lupulagem, carátero de banana cravo. Vamos ver se tem alguma novidade. Não envelhece bem, lógico, né? Elas são pouco alcoólicas. Elas não têm uma carga de lúpulo que vai dar uma protegida. Então, são cervejas bem jovens para a gente tomar bem rápido. Melhor muito mais se novas e frescas. Sensação Milt Half. Essa é a sensação com levedura em suspensão. Versão cristal e filtrada. Olha lá, frutado, fenólico. Tá, história, vamos pular. Ingredientes e características. Na tradição, pelo menos 50% deve ser trigo. Embora algumas cheguem a 70%. Não, aqui é demais, a gente não vai fazer isso, não. A gente vai usar meio a meio. E o resto é Malt Pilsner, como já falamos, né? Não vamos usar Pale Ale, justamente porque a gente quer ela mais clarinha. Então, nada de Pale, nada de Munique, nada de Viena. Pilsner mesmo. Mosturação por decocção é tradicional. Isso aqui é por causa da escola alemã, mas você não precisa fazer. Se você quer uma caramelização maior, né? Um gosto maior ali do malte, um gosto maior de pão, eu te aconselho você a fazer uma fervura mais longa. Uma fervura ali de duas ou três horas. Mas não se meta a fazer decocção não, que é besteira. Muito trabalho para pouco retorno. As cervejarias modernas não seguem essa prática, lógico, né? Os maltes são bem modificados, não requerem decocção. A levedura, sim, essa aqui vai ser condicionante, né? Para a gente ter uma boa cerveja, a gente vai dar uma procurada aí. Vamos tentar pegar uma levedura ou da Biofor, que ela é fantástica, ou da Wist, ou da White Labs, né? Vamos dar uma pesquisadinha, ver o que o mercado tem para fazer. Nada de WB06, gente, pelo amor de Deus, tá? Vamos pegar uma levedura que presta. Beleza, fechamos aqui, vamos já para o nosso Beer's Meat. Antes aqui de fazer a receita, vamos falar aqui rapidamente das leveduras que eu andei encontrando aqui em alguns sites, né? Então, algumas opções que você tem aí para você fermentar. Então, se você quer uma coisa mais fácil, não está em ordem de preferência, está em ordem aleatória aqui. Vou só fazer alguns comentários, tá? Então, como levedura seca, você tem a opção aqui da Mangrove Jack. Já usei, ela razoavelmente boa. Melhor do que a Fermentes, para mim. A M20, ok? Levedura seca, facinho de encontrar aí tudo quanto é lugar. Tem também, já caindo aqui para o lado das líquidas, White Labs, WLP300, Haffenweiser, para mim é a melhor de todas, de todas as leveduras de trigo que eu já tive. Para mim, essa aqui é a melhor opção. Então, é levedura maravilhosa e perfeita que vai te dar aí tanto cravo quanto banana sem gerar acidez nenhuma. Então, para mim, seria a melhor opção de todas, ok? Levedura um pouquinho mais cara, mas a gente encontra aí no mercado também. E este Lab eu nunca usei, tá? Mas é uma opção, levedura seca. Eu não sei qual é a fonte deles, né? Mas é uma German Weizen. Não sei de onde que eles pescaram, mas uma opção aí de levedura líquida. E eu, se tivesse que arriscar entre pegar uma dessas e a WB06 da Fermentes, eu pegaria essa daqui com certeza para experimentar. A WB06 vai ser a mais comum de todas, mas eu não gosto. Ela dá muita acidez, tá? Ela dá uns condimentos esquisitos. Eu não acho legal. É uma... seria das opções a última para se fazer cerveja de trigo, né? Da Levitec tem essa Tecbri, o Weizen também. Também nunca usei. Tem gente que gosta. Já usei da Levitec de levedura inglesa. Não gostei, tá? Tive resultados ruins. Mas tem gente que teve resultados bons. Então, mais uma opção aí para se testar. Acho que vale a pena. Temos também a WLP320. Aquela que eu falei a 300. A 320 é outra variante, tá? Chamada American Weizen Weizen. Então, eu não sei qual é a pegada dessa American aqui. Teria que dar uma olhada aí nos detalhes da levedura para ver o que que fala. Mas tem aqui. Produz uma quantidade muito pequena de banana e cravo. Então, na verdade, é uma levedura bem mais suave, né? Talvez não seja o que você queira. Então, esquece aí a WLP320. Pega a 300 mesmo. Essa aqui é a 351. Bavarian Weizen East. Também tem que dar uma lidinha. Parece ser uma opção boa. Trigo estilo alemão. Moderadamente alto e picante. Tons de fenóis que lembram cravo, né? Então, talvez aí seja mais uma opção além da 300, ok? Temos aqui também as 380. Essa Huyfens Weizen 4, uma quarta variante. Dá uma lida aí, ó. Mínimo de banana, tá vendo? Essa aqui produz cravos e fenóis mínimo de banana. Então, uma outra pegada com notas de damasco. Então, talvez não seja aí um padrão de mercado, mas uma variante aí a se testar, caso você queira, né? Outra opção. Já testei. Acho bem mais ou menos também, tá? Razoável na falta aí. Mas é uma opção um pouquinho melhor que a WB06. Essa Monique Classe Weight aqui, né? Da Leilman, tá? Uma opção também. Depois a gente tem aqui da Biofor. Da Biofor é excelente. Para mim, eu acho que a Biofor é a mesma levedura americana, tá? Eles pegaram lá da mesma cepa. Então, é tão boa quanto as importadas. Seria aqui a minha preferência no custo-benefício. Mesma coisa importada. Levedura nacional aí de altíssima qualidade, beleza? Então, já falamos aí das leveduras. Vamos agora encarar a nossa receita para fazermos essa cervejinha. Então, vamos lá. Começar aqui uma nova receita. Eu vou fazê-la para 20 litros, tá? Vou deixar aqui a base para 20 litros. E vamos começar com o nosso peio tradicional. Pelo amor de Deus, gente. Não use peio da agrária para fazer cerveja caseira. Use um malte peio melhor aí. Então, desculpa. Peio não. Vamos pegar pilsen, né? A gente não quer nada escuro demais, né? Então, vou pegar um pilsen. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, ó. Da Global Malt, que eu gosto bastante. Acho até melhor do que o da Best. E a gente vai fazer ela, talvez, aqui com mais ou menos 2,5 kg. Vamos tentar 5 kg ali de grão e ver o que vai dar aqui, tá? Deixa eu adicionar logo o trigo. Trigo vai ser maltado, tá? Nada de flocos de trigo. Vamos pegar trigo realmente, trigo maltado. Tá aqui. 2,5 kg para ficar meio a meio. E vamos botar aqui o estilo. Weizenbeer, tá aqui. E a gente já tá vendo aqui com 5 kg. Ó, já tá bem lá no limite. Já tá dando uma cerveja aqui para os 5% de álcool. Então, a gente pode aumentar aqui um pouquinho, né? O nosso volume ou diminuir um pouco a carga. Vamos diminuir um pouquinho a carga aqui para ela ficar mais moderada. Vamos tentar 2,300. Aqui, ó. Com 2,300 de cada, a gente já tá bem no meio da escala. E acho que é um norte bom aí para a gente fazer a nossa receita base. Vamos adicionar um lúpulo. Vamos pegar um lúpulo germânico. Vamos pegar, por exemplo, um Hallertal. Um Hallertal Magno, por exemplo, é uma boa opção. Ok? Talvez 10 gramas seja até demais. Deixa eu botar 10 gramas. Ó lá, foi demais mesmo. Vamos dar uma baixadinha. A gente quer um IBU bem moderado. 10 IBUs tá ótimo. Então, 7 gramas tá perfeito. A cor aqui tá boa. Vamos adicionar a nossa levedura. No caso, como eu falei, vou recomendar da Biofor. Não sou vendedor deles. Não ganho um centavo, mas é porque eu gosto. É Femweiss Eio deles, né? Tá aqui. Usando a levedura líquida, a gente precisa trabalhar o starter, né? Então, vamos ver aqui na parte de starter. Preparar aqui uns 2 litros de starter na densidade de 1.040. Vamos botar uma data aqui mais aproximada. Data de fabricação, 9 de maio. Tá dizendo que a levedura foi feita hoje. Geralmente, a gente pega essas leveduras com uns 2 ou 3 meses. Vamos deixar aqui março e ver o que dá. O que é aproximado, você vai ter que se ajustar aí de acordo com a tua CEPA quando você for comprar, né? Preciso de 180, tenho 59. Com esse starter, vou para 151. Ainda está insuficiente, tá vendo? Vamos botar um agitador magnético. E agora sim, eu consegui o volume ideal. E vou depois decantar, tá? 2 litros é suficiente. É bom você botar uma carga um pouco maior para ter uma boa fermentação. Não fique achando que vai ser um overpeat muito grande, porque não é. Então, voltando aqui para a receita. Como essa cerveja é levemente turva, não vou colocar o e-flock, não vou colocar nada. E aqui, vamos pensar agora na mosturação, né? Mosturação, vou fazer um Biab Light Body. Vou dar só uma confirmada aqui, ver como é que ele está. Está para 64 graus centígrados, está ótimo. Com 90 minutos de duração, perfeito. Só que aqui tem uma dica, olha só. Essa cerveja, a gente precisa produzir o tal do cravo. E o cravo exige uma tal de parada ferúlica, ok? Que é uma parada ali em torno de 40 graus centígrados por 20 minutos. Então, a gente vai precisar criar essa rampa para a produção desse ácido ferúlico para que a levedura depois consiga produzir o tal do cravo. Então, vamos dar uma editadazinha aqui. Vou adicionar uma etapa, ok? Essa etapa, vou chamar ela de beta-amilase. Vou deixar ela no meio e ela vai ser 64 graus. Ela é do tipo temperatura por 90 minutos. E ela leva lá uns 15 minutos para aquecer. Deixo aqui, vou subir ela. E essa sacarificação, eu vou trocar isso aqui por parada ferúlica. E vou colocar aqui 40 graus centígrados com 20 minutos de duração. E vai me levar uns 15 minutinhos para aquecer. Então, pronto. Já tenho aqui a minha parada ferúlica, 40 graus por 20 minutos. Depois, a minha beta-amilase aqui em 64. Depois, subir para o Meshout. Está perfeito. Estou deixando aqui os dados normais de volumetria. Não vou mexer nisso daí. Então, estou com a minha receita praticamente pronta. Deixa eu mexer aqui rapidinho na minha água. Vou pegar uma água. E vou até começar a parar de mexer essa parte de água, porque acaba que sempre se repete e gasto muito tempo. Então, vou fazer bem rapidinho. Água da Caesb. Vou adicionar para um perfil bem claro. Deixa eu pegar aqui. Baixo de 7 RCRM. Cadê? Cadê? Aqui. Yellow Dry. Está aqui. Então, pronto. Exclui o carbonato. Já tenho aqui meu size. Deixa eu dar aquela arredondadinha básica de sempre. 2,20. 3,10. 5,60. Beleza. Então, está pronto aqui a minha receita da minha VICE. É isso aí, né? Então, dicas de fermentação. Cadê agora a nossa fermentação? Perfil de carbonatação vai ser... Vamos fazer de um açúcar na garrafa. Vou pedir uma carbonatação mais alta. Vou botar aqui 3 de volume. E a minha fermentação... Deixa eu pegar aqui a minha Lager 3 estágios. Opa! Eio 3 estágios. E a gente dá uma ajustadinha agora, conforme eu falei, porque é aqui que o bicho pega. Então, geralmente, eu faço aquela fermentação ascendente, né? Então, a gente vai fazer uma primária aqui, ó, de 7 dias, usando ela em 18 graus centígrados, né? Pegando aqui 18 graus centígrados. Na verdade, 17 graus centígrados. Desculpa. 17 graus centígrados. Eu acho que é crucial você acertar depois o ponto da tua fermentação, tá? Tem um amigo meu que usa 16 graus e para essa cerveja eu gosto de fazer ela bem plana ali a 17. Então, por 7 dias a 17, ele não tem dry hopping, mas eu vou fazer aqui 0 dias, tá? Cold crash, eu vou fazer... Na verdade, eu queria um pouquinho mais só para dar uma atenuação final. Então, eu vou chamar de dry hopping, mas na verdade não vai ser um dry hopping, não. Vai começar aqui em 17, vai terminar em 22. Isso aqui já não vai gerar mais banana. É só para consumir algum residual ali da fermentação. E aí, eu faço um cold crash aqui, também não precisa ser prolongado, de mais ou menos uns 3 dias, só para dar uma quebrada. Então, aqui faço aqui em 0 graus, ok? E é uma cerveja muito jovem, né? Então, a gente rapidamente, 15 dias, a gente vai fazer uma carbonatação aqui aos 18 graus e ela vai estar carbonatada, beleza? Então, é isso aí, deixa eu dar a soma salvada e dar uma olhadinha aqui na nossa Weizen. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, confirmada, ver se está tudo ok, se eu não errei nada. Ativação, limpar equipamento, não tem nada na água. Os nossos sais. Ok, água. Pius meio a meia, né? 50% de cada um. Nossa amosturação com a parada ferúlica, 40 graus centígrados, 20 minutos, está certo? Depois, nossa beta-amilase, 64 por 90, ok? Halertal Magno, 60 minutos na fervura, esfriou. E aqui está a minha levedura estartada. É isso aí, está certinho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Um forte abraço. Dê o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais e dê uma olhadinha no nosso site para você conhecer as aulas avançadas. Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. Um forte abraço.